Nesse vídeo eu quero te mostrar de maneira simples, rápida e fácil como você cria um link direto para o seu WhatsApp ou direto para qualquer número do WhatsApp sem ter nenhum problema, de formas realmente simples. Então, sem enrolação, deixa eu já te mostrar aqui. Primeiro que você tem duas alternativas diferentes, duas opções. Você pode criar a partir de um site que faz um link para você, mas todos eles fazem exatamente da mesma maneira e você não precisa deles. E eu vou te explicar aqui, abrindo um Word. Então, olha só, basicamente o link do WhatsApp, você pode entender que o conceito é envia uma mensagem para mim do WhatsApp. Envia uma mensagem para mim. Ou seja, WhatsApp me. Ou seja, como se estivesse indicando para você. Isso em inglês, tá? Então, basicamente é o seguinte. Você vai colocar WA, que se representa o WhatsApp, ponto ME, WhatsApp me, lembra? Digita um espaço e pronto. É só você colocar o número com o DDD, com o fixo do Brasil, que é o 55. Então, vamos lá. 55DD. Vamos supor, aqui na minha cidade o DDD é 15. E aí você vai colocar o número, né? Então, vamos supor, 988776655. Esse é o número, esse é o link. Basicamente é isso. Ou seja, se eu copiar aqui, vir aqui no Google e colocar meu linkzinho aqui, dou o CTRL V, beleza? Tenho Enter e ele já joga diretamente para o WhatsApp. Basicamente é isso, não tem segredo. Ou seja, WA, ponto ME, barra e o número com o DDD, claro. E o fixo do Brasil, que é 55. 55DD e o número aqui você vai colocar pronto, sem nenhum problema. Mas, claro, você pode vir aqui diretamente para o Google, digitar aqui, ó, link para o WhatsApp. Clicar aqui no primeiro link, que vai fazer basicamente todos a mesma coisa para você. Vou até clicar em um outro aqui, porque esse aqui é mais simples ainda, ó. A página é bem, bem branquinha. Então, vai colocar o número lá. Eu fixo no DDD, na verdade. 988667755. Sei lá, qualquer número. Não precisa de mensagem, você quiser, tá? Mas, basicamente, ó, todos eles vão dar exatamente ao mesmo rel, o mesmo link. Ah, mas Guilherme, tem o HTTPS. Sem o HTTPS funciona da mesma maneira, porque o Google, a internet, não é o seu browser, o navegador, que já entende que já precisa e ele mesmo já coloca. Então, basicamente, é WA, ponto ME, barra e o número com 55. Viu só? Simples, rápido e fácil. E se você quiser colocar um texto, é só você copiar exatamente da mesma maneira, tá legal? Se eu colocar aqui, ó, um olá e gerar o link, é só, basicamente, você colocar um ponto de divulgação, texto, né, colocar texto, igual a mensagem que você quer colocar. Mas, digamos que você queira colocar mensagem, não quer complicar muito pra você, pode acessar esse site, não tem nenhum problema. Qualquer um que você for entrar no Google, já vai dar tudo certo. Então, é isso. Deixa o seu like e se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo se você achou que era alguma coisa mais difícil do que isso. Vou ficando pra aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. E comenta aqui embaixo.